Papai! AAAAAAAH! Caramba! Caramba! O que é que? Papai, papai! O Jinsalme tá apavorado! O de quando? Caraca! Aqui, papai, papai! Eita! Ele tá apavorado! Ele tá apavorado! Quem tá apavorado? Ninguém aqui! O Jinsalme é aqui, papai! Você não tá vendo nada, não! Não! O bebê tá dando as situações! Você tem que... Caraca! Jinsalme eu tô vendo dois macuim ali! Você tem dois macuim! Olha aqui, papai! Olha aqui, papai! Não tá vendo aqui! Vamos correndo aqui! Se eu parar essa praia da Maxuada! Toma aqui, cara do banheiro! Ai, corre! Toma, corre! Vamos fugir com o macuim! Porque senão o Vomax vai pegar a gente! O Vomax não vem 10! Ele tá ali, hã? Ele tá ali! Pronto, o Medina é bomba! Toma, Max! Toma! Acende o balão e vamos! Yes! Perfeito é uma linha! Vai pegar! Uou! Cuidado, meu Deus! Acelera! Acelera! Vai para trás! Vai! Pera que tá! Olha! Tem corrida! Vai trás, vem pra seguir! Vai, vai, vai! Bora, bora! Uh! Ah, não... Isso papai! Vamos parar, vamos parar, vamos parar... Fazer uma barreira de maquia aqui! Vai fazer uma barreira de maquia, filho. Ei, você, pare! Ei... Seu branco safado, paga pedag... Paga pedag... Paga pedag... Paga pedag... Toma, índio paga pedag.. Índio domina a rua. Índio quer iPhone, índio quer iPhone. Papai, matou no McQueen, matou no McQueen Branco safado Peraí, peraí Vem aqui, mulher Vamos embora daqui, papai Já pegamos muito pedágio Eu quero andar de moto Sim, bora fazer manobras de moto hoje Com o nosso super amigo McQueen Isso vai ser uma das coisas mais divertidas Que você vai ver na sua vida, né, filhão? Sim, papai Olha o McQueen, vai falar o que ele tá achando dessa vez O Godzilla O Godzilla, filho É o Godzilla, papai Vamos ver o que o McQueen acha disso Vamos ver o que o McQueen vai falar, papai Ô McQueen, o que você Assim, o que você, sei lá Tá, talvez, achando Olha, papai, atando o McQueen Esse lançar Pai, eu tô achando Pai, eu tô achando muito estranho Porque eu nunca tinha visto o Godzilla ainda Eu tô morrendo de medo E eu acho que eu gosto Eu acho que eu gosto Meu Deus, McQueen Meu Deus, meu senhor, caí Eu esperei, você está fora, pessoal Desculpa Ah, tudo bem, McQueen Não tem problema não Às vezes você pega o resfriado Tem que tomar... Tudo bem, tudo bem Olha o que eu vou fazer com esse McQueen Não, eu tô brincando Ah, McQueen, olha aqui Você sabe que esse McQueen é a nossa última esperança, né, Arnequinha? É, Alexinha Eu tava brincando Olha aqui, ó Pra te deixar calminha aqui, ó Calminha aqui, ó Não, não precisa de tudo isso Quer ver um monte da minha lá Correta 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 Tá brincando Já tá brincando É de plástico É de plástico É de plástico É de plástico Expletive com Danca Mas eu quero saber de uma coisa Aonde a gente vai encontrar super motos potentes pra gente fazer manobras? Você vai atrair os caras pra atuar Beleza? Correta Correta É, beleza E eles vão deixar a moto pra gente Será que vai dar certo isso? Eu acho que vai Vai Dá um porque Vai dar na amor Será que vai dar certo? vai esconde aqui esconde que vão ver ela não precisa ir em uma loja eu sou um super herói não sou vilão para fazer isso a papai vai vir agora que o politicamente correto vai me dizer que você paga em porto acerto vamos fugir então vai vai lá aqui não pode ir vamos ver se vai dar certo vamos ficar bem aqui ó vamos ver papai ela conseguiu eu falei pra vocês tem que tomar cuidado esse cara assustador filho é papai aquele ali fala no mcdonald's ai ai eu acho que eu cansei de dançar mas muito obrigada por que você tá com a cara feia eu não vou mais dançar eu sei que eu prometi várias horas dançando mas eu não vou mais dançar sabe por que? eu vou fugir de vocês perdeu os seus tempos pronto alequina você fez uma coisa muito mal ai lógico que não papai eu acho que foi vitória mas o McQueen está com o homem era isso família e o McQueen eu vou pegar o McQueen eu vou pegar o McQueen e deixar uma moto espera eu aí ai ih filho você bateu aí né filho não consegue né o McQueen está logo ali ó a gente vai ter que ir enquanto ele está pegando o McQueen bora fazendo mais manobras de moto aqui ó isso uau nossa olha isso vai no mato vai no mato isso nossa papai espera que você voa demais papai nossa aqui gente uma dúvida será que a Guima ainda está fazendo mitadas de moto ou ela foi direto com os tambor gás não sei papai é uma boa pergunta vem aqui de frente comigo que eu vou te fazer rampar vamos ver se vai dar certo não papai deixa eu ver aqui ó vem de frente eu vou te bater e você vai pular espera aí isso vem na velocidade gata vai 1, 2, 3 e olha só que mitada nossa pode trocar em cima de outro motoqueiro papai estou aqui embaixo para fazer mais uma mitada com o McQueen vamos filhão vamos filhão de ré de ré vai parou voltou voltou essa não valeu sua vez filha agora e a vez de eu ficar com uma cunha vai lá papai eu vou cagar a gatinha a Alekina vai com você vamos lá então obrigado papai deixa eu ver se eu vou conseguir pular a ponte posso ir? 3, 2, 1 vai filhão vai filhão vai filhão olha só que eu falo tchau ele foi bem mais alto que você o filho sempre é melhor que o pai vai pro pai de novo errou vai filhão isso aqui está bem no chão vai filhão vai filhão vai filhão agora eu quero fazer uma explosiva filha da... o que? o cara me atropelou olha aqui olha lá explosiva papai não eu que vou para a gente poder explodir pode ser? pode ser 3 e e para acabar bolsa na cima se você não por razão você vai enfim Vem! Tá achando que eu sou bruxa? Ah, não! Ah, não! Tchau, pessoal! Adoro essa aventura! Será que eu consigo pousar ali em cima? Vamos ver se papai vai pousar! Vamos lá, gente! Se ele cair, acaba o vídeo! Quando eu cair, o vídeo acaba, hein! Muita pressão, hein! Muita pressão! Aí, papai! Calma aí, calma aí! Vai dar certo! Será que a Mara consegue, guys? Seus dois dois dois! Será que ele consegue? Mas ele vai conseguir! Vai ter que cair, acaba o vídeo! Ui! Ai, droga! Não vai acabar! Segura! Falando! Mole, cuck was! Vamos lá! Me dám para o próximo! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá!